Mas os fãs podem esperar de você algo da mesma dimensão que foi o Costa Gold, igual nós estávamos falando agora com o Matuê, com outro, com o Marechal, nesses próximos, dessa grandezza para cima? Ah, eu acho que sim, mano. Porque no início do Costa Gold, digamos que, assim como de cinco anos para cá, o Nog teve um destaque muito grande, um crescimento muito grande, uma concretização de imagem, de personalidade muito grande. E isso é muito importante, isso é muito bom. Foi bom também para ele mesmo. Para um grupo assim com três caras, o ideal é que cada um consiga manter esse equilíbrio, de trazer a parada mesmo. E, mano, eu sempre, desde quando a astúcia acabou, eu pensei em ser solo. Eu falei, caramba, agora eu vou ter que ser solo. Quando eu montei o Costa Gold, era eu e eu, não tinha nenhum MC, eu gravava lá no Solano. Inclusive, salve Solano, você foi importantíssimo, meu mano. Solano Matos, monstro sagrado, jamais será esquecido. Aí, na segunda formação, já era eu e o Adonai, que eu comecei, já batalhava, já tinha ganhado a malícia da Paulista, já tinha ganhado a malícia do Santa Cruz, já tinha ganhado a malícia ali de um show de rap. Pô, fui muito sese para ver crioulo, para ver Terceira Safra, né, mano? Então, tipo, eu já tinha uma certa experiência de rap. Então... Esqueci completamente o que eu estava falando. Estava falando da grandeza do seu lançamento. Ah, é. Então, obrigado, Big. Você vai ter, você vai ser do mesmo tamanho, não só de música, mas de mídia, igual era, né? Então, e desde essa época, mano, já existia uma certa vontade de ter um trampo solo também. Porque eu vivia muito isso, né, de ser solo. Então, porra, quando eu conheci o Nog, nós conseguimos fechar a casinha, fechar a cúpula, mas viveu um sonho, tá ligado? Isso o Costa Gold, todos esses anos, com todos os problemas e atritos e, porra, mano, toda a nossa inexperiência para um momento de mídia e fama muito grande, por mais que isso, vivemos um sonho que, assim, 90% bom, 10% ruim. Se for falar de gratidão mesmo, não tenho o que reclamar. Nós fez um bagulho que é o sonho de todo mundo. Eu fui para o Japão, mano. Fui para três cidades, em Tóquio, fazer show na balada do Taiga, ganhando o cachê com bolso cheio de dinheiro. Tipo, porra, mano, pelo amor de Deus. Melhor momento. Melhor momento. Eu vi as pessoas, os gringos, assim, nem sabia quem nós era e ficava pedindo para tirar foto, tá ligado? Porque via a imagem, tipo, isso que nós estávamos fora, hein? E nós, BR. Então, tipo, mano, essa vontade, mano, de fazer uma parada ou outra sempre existiu, tá ligado? E maior do que o Costa Gold, não sei. Isso é... Não sei se seria maior o termo, mas com a mesma relevância, talvez, assim, eu pensei muito na criação do meu planejamento de carreira solo. E, mano, eu não estou vindo para brincar, não. Eu estou vindo para impressionar. Eu vou investir bastante dinheiro. Eu vou buscar os melhores clipes. Eu vou buscar a pessoalidade. Quando você tem um grupo, você tem que dividir. Para você ter uma... Qualquer tipo de sociedade que seja, você precisa ceder, mano. Nunca vai ser só o que você quer e nem ser só o que a pessoa quer. Você precisa ceder. Com a nova liberdade de eu estar mais no direcionamento, eu consigo enxergar coisas gigantes, assim, que podem vir, tá ligado? Então, pode esperar, assim. Eu acho que vou mostrar algumas prévias e tal, mas quando na hora de mostrar... Ah, quando o pessoal dá mais like, um pouco like aqui... E aí, mano, aí eu acho que vai dar para entender, assim, mas... Você estava falando do primeiro álbum, o Drill, então? Sim, mano. O primeiro álbum, ele chama Arte de Samplear, tá ligado? E é um disco de sete músicas, só com sample de música brasileira. De clássicos, assim, da música brasileira, tá ligado? Que louco. Então, tem rock, tem... O Drill? O Drill. Tem rock, tem samba, tem samba rock. Louco, samba. Tem reggae. Mano, tem... Inclusive, provavelmente, o nosso próximo lançamento vai ser... A música que eu fiz um Drill com o Zayder, do Planta e Raiz, tá ligado? A gente sampleou a música Com Certeza, do Planta e Raiz, e fez um Drill que se chama Alma Purificada. E aí, mano, é como se fosse o remix da Com Certeza do Planta em Drill, assim. Tô trampando bastante, assim, com sample, né, no lance do Drill, e também tô trampando bastante Boom Bap, mano. Uns Boom Bap, tanto mais antigo, na característica Costa Gold antiga, quanto os Boom Bap moderno. Inclusive, a que eu vou mostrar hoje aqui, de Boom Bap, é uma curriã, que chama Todas as Quebradas. Inclusive, Daniel, você falou que se eu te tirar da música, você vai ficar par, não sei o quê, não sei o quê, mano. Vai gravar o bagulho, tio, você tá no estúdio toda hora. E aí, Daniel? Vai gravar o bagulho, falta só você, mano. É eu, você e o gordinho, falta só você, pai. Bora gravar logo, fio. E aí, tem umas paradas aí pra mostrar aí de coisa nova, família. Não é louco, né, mano, como ver a evolução do barato. A gente tá falando aqui do Daniel, a gente tá falando do Rian, e de vários nomes ali, do funk ali. Tipo, pô, você teve uma influência muito grande também, né? Sim, no funk, vixi, mano. No funk o bagulho é louco, mano. Cara, é da hora, mano. É um bagulho que eu sou muito grato, assim. Por isso que eu tenho um grupo com os moleques de WhatsApp e sempre colo nas resenhas que os moleques me chamam. Porque, mano, o carinho que os caras têm por mim, mano, em nenhum gênero musical e nem no rap, mano, eu tive, tá ligado? Sempre que os caras colo aqui e falam. O moleque é mó humildade, né? Os caras me abraçaram. O carinho que tem por você, assim. Mano, você é louco, mano. O Kevin, o Harry, o Dom, o Rian, tá ligado? O MK, tipo, vários moleques assim, mano. O Iggy, tá ligado? Foi uns caras que nós... Mano, o Iggy, a primeira vez que nós entramos no estúdio, o Iggy era mó tímido, mano. Faz anos isso, muitos anos. Tava eu, Kevin, Iggy e Noggy. Foi quando a gente fez a música que saiu no último CD do Costa, que é com o Iggy e com o Kevin. E aí, hoje em dia, você vê os caras, assim, pra mim... Eu não vou mentir, eu me sinto um pouco tiozinho, assim, tá ligado? Ah, caralho, moleque, cara, cololado, né, mano? Agora o moleque tá pesadão. Top 1, Spotify, caralho, que bagulho foda. Ninguém tava puro, bonito. Mano, que bagulho foda. E, tipo, até hoje, assim, os caras, é mesmo afeto. Os caras nunca mudou a forma de me tratar. Então, isso eu levo muito no valor. Você vê uma pessoa que, quando ela não tinha um real e quando ela tinha um milhão, ela te trata do mesmo jeito? Aí já era, me ganhou. Você sabe que a pessoa não tem interesse nenhum. A pessoa nem precisa estar com você todo dia, né, mano? Ela só gosta de você mesmo, tá ligado? Admirar a sua pessoa, então, tipo, os caras é da hora, mano. Os caras é da hora. Tem um carinho muito grande. Principalmente pelo Harry, pelo Dom e pelo Gordinho. Tipo, é um cara que tem um carinho muito grande, mano.